Ó, antes da gente começar esse vídeo, eu vou deixar aqui a propaganda da minha nova conta do GTA Que eu tô jogando GTA, né? Upada, essa é a conta Upada aqui É Ingo, é BMX, é... Underline, YouTube, é... YP Tá aí na tela, cês tão vendo, me adiciona aí que a gente vai jogar GTA só nela, beleza? Na outra também, mas só de vez em quando Na outra é mais pra Rainbow Six agora, vamos pro jogo Cadê o Lima, cadê o Lima, cadê o Lima? Olha eu aqui Qual é, Lima? Pô, eu tô caçando esse viado e tá me matando essa porra Bem louco Mano, eu não sei como é que é esse número não, mas tem um, dois, um, um, um Uma hora depois Um, oito, um, oito Muito chato Opa, tinha uma motoca de três roda louca aqui, hein, filhão Cadê você, cadê vocês? Eu sou um policial, eu sou o homem da lei Puta que pariu, moleque, olha que delícia Pera aí, pera, deixa eu botar uma música sexy aqui pra você, tá? Moleque cansante Nossa, que bosta Tá saindo esse então, né? Errou! Errou! Eta porra Eta porra Eta porra, eita porra, eita porra, eita porra Eta porra C, H, E, G, A, chega O que? O que? Eu só vi o cara te jogando, mano. Ô, Jesus, o que foi isso? Ah, eu não sei. Caralho, bati no porte. Que merda, hein? Obrigado, senhor. Muito obrigado. Que porra é essa, Nick? Porra, Nick, que é isso, Nick? Ah, filha da puta, não dá nem pra eu pegar a arma aqui dentro, miséria. Tira essa merda daqui, porra. Não, senhor. Agora eu posso pegar. Puta vida, caralho. Puta, puta. Corre, desgraçado. Pega a bazuca. Sai daí, miséria. Aê, caralho. Eita, porra. Que viagem é essa, véi? Vai lá no viaduto, ô Lima, ô Lima. Fica ali embaixo do viaduto que eu vou subir lá em cima. Eu não vou subir lá embaixo, né? Não. Eu tô indo, hein? Calma aí, calma que eu vou subir. Tô dando uma volta do caralho, Lima. Negra, eu dei uma volta do caralho, negra, cê não tem noção. Nossa, negra, eu sou muito burro, véi. Eu dei um voltão. Esse é o tal do mula. Calma aí, calma aí. Uhul. Calma aí que eu já vi. Pera aí, negra. Minha moto tá bugando. Eita porra, eu tô bugando aqui em cima. Tem demência? Você é muito feio, sabia? Sabia não. Eu disse que você é muito feio. Porra, não sabia. Ô, vambora na montanha russa. Foda-se, eu vou assim. Eu sou macho. Oh, shit. Oh, shit. Ah, não. Com estilo. Olha essa montanha russa. Eu tô indo deitado, nego. Olha que coisa maravilhosa. Eu tô escorregando, fodeu. Eu tô deitado. Eu tinha subido em cima do carrinho, eu fui deitado agora. Eita porra. Ih, cuzão. Ih, eu tô levantando. Ih, fodeu, fodeu, fodeu. Ah, caiu. Ai, tu perdeu, nego. Vem cá, vem cá, vem cá. Vambora aqui, vambora aqui. Chega aqui. Vambora com a emoção. É com a emoção, hein. Não dá soco não, a gente vai se matar, porra. Vai, filhão. Vambora, vambora. Eu falei pra mirar, porra. Oh, Deus. Oh, vivo. Oh, Deus. Olha lá. Caralho. E morreu. E morreu. O Nilson foi que caiu, cara. O Nilson que é muito engraçado, velho. Na moral. Oh, oh, Gilson. Sobe aqui, Gilson. Sobe aqui, Gilson. Não pode fazer um bagulho maneiro, Gilson. Chega aqui. Sobe aqui. Vai ser da hora, você vai curtir. Vambora, filhão. Larga o dedo, Gilson. Larga o dedo, Gilson. Larga o dedo. Sai da frente, filha da puta. Sobe. E aí, cusão. Que aí, né? Cusão, mano. E aí, cuzão? E aí, cuzão? Beleza, cuzão? E aí, beleza, cuzão? Pô, eu sei nem tomar porra. Gostou, velho? Não. Não, não, Igor. Não. Engraçado. A bundinha dele é tremendo Sumiu Uhul Caralho Que porra foi essa, amigo? 100% Esse aqui O mais caro Tá bonito Bonito Top demais Sabe aí, filhão Moleque, vou sair blindão do bagulho, velho Vamos ver ele sair blindão, gente Eu sei que vocês colocaram uma mina aí na porta Ah, vai tomar nos seus cus, porra Tira essa porra daí Ah, vai se fuder, mano Graça ruim Perna Anda logo, porra Tira essa porra daí, malu Foi ele, irmão Sai daí, porra Oh, my God Vou cortar a cabeça de alguém, nego Falei que eu ia cortar a cabeça de alguém? Eita, porra, voei longe Errou Eu dei uma bicuna Eu dei uma bicuna na moto, todo mundo caiu Caralho A mulher deu um pulo ali, nego Puta que pariu Acabou Antes de mais nada Eu tô com essa voz aqui Que eu tô doente, tá, gente? Tô tomando remédio Pra me poder melhorar da gripe Que eu tô colocando no final desse vídeo aqui Pra explicar por que não teve vídeo Esses dois últimos dias aí Eu acredito que esse GTA aqui Tá saindo domingo Tomara que esteja Eu tô com uma voz esquisita, velho Não tá dando pra gravar com essa voz O Dorgas vai demorar um pouco Eu vou explicar aqui também Que o Dorgas vai demorar um pouco Porque com essa voz aqui Não dá pra fazer as paradas lá Que eu faço também Que eu faço uns paradas na oia lá Que fica da hora o bagulho E com essa voz aqui Não dá pra fazer essas paradas Então eu vou demorar Vou adiar um pouquinho o Dorgas O Rainbow Six das Dorgas, né? Que o pessoal gosta E também, não sei se vocês repararam Eu mudei o setup de lado Antes esse negócio aqui Ficava aqui desse lado aqui E a cama ficava aqui E agora não fica mais Agora eu inverti tudo de lado E fica bem melhor As coisas ficam tudo em cima de mim Que assim, ó Troféu, essas coisas E eu tô fazendo aí Com o meu amigo do canal Só Cachorro Que Voa E ele também faz uma edição zoeira De Rainbow Six Recomendo pra caralho Eles mandam Eles mandam Porque são duas pessoas Que mexem lá no canal E eles fazem a edição da hora É muito engraçado Espero de verdade Que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Apoia com o teu like aí Pra eu poder trazer mais GTA Eu caprichei na edição Pra ver se a galera vai gostar Da edição daquele jeito, entendeu? Desse jeito que tá nesse vídeo Eu caprichei muito na edição Até fiz uns bagulhos diferentes Pra que eu cortei minha cara E coloquei no boneco lá Cortei minha cara da Facecam mesmo E coloquei no bonequinho Ficou engraçado Eu acho que ficou engraçado pra mim Eu achei engraçado Eu acho engraçado Então eu só tô aqui no final mesmo Pra explicar por que a falta de vídeo Eu tô gripado, tá? Mas eu já tô me recuperando Minha voz já tá melhor Tá pior do que tá agora E eu já tô melhor Lembrando que minhas redes sociais Tá aparecendo aqui em cima Aqui Todas clicando aqui Meu Facebook pessoal tá aí E os links estão na descrição Se quiser me adicionar aí No meu Facebook pode me adicionar Eu aceito lá, beleza? E minha PSN é IgorVMX Tá aparecendo aqui também É só me adicionar que eu aceito Nas duas PSN A PSN que eu divulguei no começo desse vídeo E a PSN IgorVMX normal Que eu jogo Rainbow Six direto Desculpa aí Tá aparecendo no final do vídeo Aqui assim Fazendo essa Essa desculpada toda aqui Que eu tô doente, né? Mas eu tenho que explicar Por que que tá faltando vídeo Porque é foda O canal Pode perder um Pode ter uma queda aí, né? Que é um bagulho de analista Que dá uma queda De visualização Mas Tá subindo Graças a Deus E eu só tenho a agradecer vocês Vocês são foda pra caralho, véi E Isso tá me animando bastante De trazer mais vídeos assim Então eu tô esperando melhorar Pra eu poder ir pra rua Gravar meu vídeo de BMX Então é de verdade Se você gostou do vídeo Deixa o seu like aí Se você quer mais GTA sim E a gente vai agora Eu vou baixar um Um programa aí Que faz umas animações Em 3D Dos personagens Aí eu posso fazer umas animações Maneiras Vocês vão ver Nossa, prepara Vocês vão ver como é que vai ficar foda Os vídeos de Rainbow Six Agora Se eu aprender a mexer direitinho No bagulho lá, né? O bagulho é meio complicado, mano O bagulho é meio complicado E eu acredito que vai render mais horas Editando vídeos Do que o normal Porque eu vou ter que editar Uma parte nesse programa Que eu tô falando E vou ter que editar depois No Sony Vegas Que é o programa que eu uso pra editar Mas chega de falar aqui Senão o vídeo vai ficar grande Ninguém vai ver até aqui no final Beijo na bunda Compartilho e fala, né? E até o próximo vídeo Fui Ah, se inscreve aí Se você é novo E se possível Compartilha esse vídeo Com os teus amigos Pra gente bater 6 mil inscritos Qualquer dia desse aí E é isso aí Só tem que agradecer É nóis Estamos juntos E desculpa essa cara aqui De bunda Porque eu tô doente Tá foda Fui, gente Beijo Tchau